Foi sorrindo que eu lhe conheci Numa tarde linda de verão Foi sorrindo meu bem que eu peguei A primeira vez na sua mão Foi sorrindo que um dia eu senti Por você uma louca paixão Foi sorrindo que eu fui desprezado Porque recebi sua ingratidão É sorrindo que eu vivo sofrendo Só vivendo de recordação É sorrindo que eu vivo em meu dar Porém chora o meu coração É sorrindo que eu vivo enxugando Tudo planto do meu padecer É sorrindo que eu vivo chorando Sorrindo assim que pretendo morrer É sorrindo que eu vivo sofrendo Padecendo só por te amar Dia em noite eu sofro sorrindo Sorrindo assim porque não sei chorar O que eu vivo a ser É sorrindo que eu vivo sofrendo É sorrindo que eu vivo acerti É sorrindo que eu vivo Eu não sei que não sei o que eu vivo Obrigado.